MÚSICA 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 Passou o carreto, meu amigo! Já tá com o Triple Quadra Kill, vem com tudo pra fechar o jogo, ele quer mais! MÚSICA 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 A luta ainda pode continuar, o Mikael Fibreira de Foco perde metade da vida, saci! SENSACIONAL! Tem a vida agora, consegue ali o controle de grupo, o Minerva tá atacando a toque! Pra cima do SkyBat, vai tentar o segundo bate! TAMBOK! Vai pra cima dele! Fica com a Bat, o que volta? TAMBOK! O que volta? É a minha 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 e minha 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 já tinha uma macronom 관심. Amé cara! Talvez leve scale! Desalte! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL